Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o João e hoje eu vou trazer algumas informações do São Paulo antes do duelo pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Galo. Deixa seu like, se inscreve no canal, quer que você acompanhe tudo o que acontece no São Paulo. O São Paulo conquistou a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro e foi justamente contra a equipe do Rogério Senne. O tricolor paulista fez um jogo um pouco abaixo, mas conseguiu fazer o gol nos acréscimos do segundo tempo. Com isso, o São Paulo chegou aos 50 pontos e eliminou qualquer risco de rebaixamento. Sem ter muito tempo para descanso, o time do Dorival já tem outro duelo neste sábado. O tricolor encara o Atlético Mineiro na MRV Arena às 9 horas da noite. O Dorival deve manter o mesmo time titular. O objetivo é terminar o Brasileirão na melhor colocação possível. Para este confronto, o ataque a Thierrys estará disponível. Ele cumpriu suspensão no último jogo. Por outro lado, o Calhére, Rodrigo Nestor, Pato, Rames Rodrigues e Marcos Paulo seguem lesionados. O Igor Vinícius e o Galopo estão aprimorando a forma física e seguem de fora. Durante o último treino nesta sexta-feira, o Dorival e seus auxiliares separaram os possíveis titulares para fazerem aquecimentos e depois a atividade posicional. Em seguida, comandou o treino de bolas paradas. O auxiliar, Pedro Soteiro, conduziu um trabalho técnico em campo reduzido. A delegação embarcou para Belo Horizonte na tarde desta sexta-feira. Para o início da preparação e concentração, o Ferraresi não foi relacionado por opção da comissão técnica. Com isso, o Dorival deve mandar a campo esse time. Rafael, Rafinha, Beraldo, Arboleda e Caio Paulista. Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e Wellington Rato. E no ataque, Lucas e Juan. Lembrando que esse foi o time que o Dorival testou durante os treinos na semana. E mesmo assim está sujeito a alterações. Então é isso aí galera, essas foram as informações do São Paulo de hoje. Deixa seu palpite aqui embaixo e não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Tamo junto, até a próxima, falou!